Boa tarde, minha amiga aí de casa. Hoje eu vou falar tudo sobre as maquiagens que eu uso. Quais marcas valem a pena? Quais os produtos essenciais para uma drag queen? Não sei, daí a gente volta logo mais. Estamos de volta e nosso primeiro tema de hoje é pele. Antes de mais nada, preciso que a gente lembre que eu sou um menino. Eu tenho barba, pelos crescem na minha cara. Por isso, diferente das mulheres que passam um hidratante no rosto, eu costumo passar um pós-barba. Ele é o Coffee Seduction, pós-barba do Boticário. Enfim. O bom do pós-barba é que ele já serve para acalmar a pele que fica bastante irritada após você passar a lâmina. Primeira camada de maquiagem do meu rosto, eu faço com um corretivo, que é esse daqui da Payot. Depois eu vou passar um pen stick. Atualmente, eu estou usando esse da Catherine Hill. Pen stick costuma durar bastante, porque eles têm uma cobertura muito boa, então você consegue fazer o produto render. Agora, para fazer o contorno, eu vou usar dois tons de base. Eu comprei esses daqui da Avon. Eles são refil. Sai mais barato, né, querida? E ocupa muito menos espaço. Então, eu recomendo que você seja esperta, queridinha. Além de economizar, você guarda espaço na sua maletinha. Para deixar a sua pele aveludada, é preciso que você passe um pó depois de toda essa argamassa. Eu uso um translúcido da marca Marcelo Beauty. Tem um leve brilho, é bastante acetinado. Além de render muito. Quais sombras você usa, Lorelai? Não fico comprando vários tipos, lançamentos, essas coisas, porque não faz sentido para mim. Eu não uso maquiagem no dia a dia. Então, o que eu vou aconselhar você a fazer? Tem um estojinho com muitos tons de sombra. Eu tenho esse daqui. Está sujo. Para que eu vou querer mais do que isso? Não faz sentido. Não seja consumista louca. Muito caro, muito grande para você. Compre um desses pequenininhos. Algum tempo atrás, eu recebi aqui um kit enorme da marca Beauty. Esse daqui é um dos estojos de sombra deles. Ele tem uma pigmentação muito forte. É só isso que você precisa ter em mente quando você procura uma sombra. Que o pigmento dela tenha uma cor bastante concentrada. E o que é bacana de um kitzinho assim, para você que está começando, é que eles já vêm com blush, com pó, com gloss, com todas essas coisinhas. E é pequenininho, o que ajuda bastante você que quer se montar em qualquer bequinho por aí, né, querida? Se eu quero um preto, 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 eu apelo para o pigmento. Meu pigmento favorito é esse da Vult. Ele é muito concentrado e também é bem barato. E rende muito. Mas Lorelay, eu quero cor, cor, cor. Então está na hora de você apelar para maquiagem artística. Estou falando dos pancakes. É um blocão que você usa, geralmente molhado. Eu tenho aqui da marca Natural Line. Dessa marca Pintando a Cara. É maquiagem para festa. Não tem muito glamour nisso, não. O branco é um que eu faço questão de que seja de uma qualidade bem superior. Por isso eu uso ele da Catherine Hill. Recomendo que você compre mesmo. Porque o branco a gente usa bastante para iluminação no rosto da drag. Lorelay, quais os segredos para fazer um delineado bonito? Se eu já cheguei a comentar em outro programa. Você pode estar usando o melhor delineador do universo sideral. Se você não treinar, vai ficar uma droga a sua cara. Eu aprendi a me maquiar com esse daqui. Que é da Tracta. E ele tem um pincel bem fininho. E compridinho. Eu acho que ele ajuda bastante a você fazer um risco mais bonito. Um risco bem retinho. Quer passar o rímel? Atualmente eu tenho usado esse da Liute. Ele não é a prova d'água. Por que eu não quero um delineador à prova d'água? Isso foi inventado para mulheres que se maquiam de manhã. Antes de ir para o trabalho ou para a escola. E só vão querer tirar a maquiagem à noite. Ou quem sabe no outro dia. Ou quem sabe na outra semana. Eu não sou assim. Eu quero chegar em casa. E me desfazer completamente de todo esse borrão na minha cara. Lorelay, quero brilhar. O que eu faço? Taca glitter nessa cara. Usos da Catherine Hill que custam cerca de 10 reais. Se você achar caro ou não encontrou a cor que você queria. Você pode procurar um glitter de artesanato. São bem baratinhos. Você usava na escola. Colava no papel crepom, na cartolina. Ficava aquela desgraça. Hoje em dia você pode pôr ele na sua cara. Tente fazer com que não fique uma desgraça. O único segredo é que você precisa encontrar um que seja bem fininho. Se você pegar um que seja mais grosso. Vai parecer que você passou areia em vez de glitter. Qual o batom ideal para uma drag queen? O que eu uso bastante? Avon. Você encontra facilmente em qualquer lugar. Tem uma revendedora querendo te enfiar tudo que eles têm naquele livrinho. Uso Marcelo Beauty também. Pra delinear, meu produto favorito é essa caneta da Vult. Que é num tom rosé. Fazer o contorno é muito importante quando a gente é drag. Qual aquele gloss maravilhoso que você estava usando nos vídeos? Muita gente veio me perguntar sobre o gloss que eu usei. Foi esse Beauty Rush Vitória Secrets. Ele é muito pink, super cremosinho e super legal. Ele custou 7 dólares, mas eu paguei 40 reais pra revendedora. Lorelay, você usa maquiagem importada? Adoraria. Vocês puderam ver que eu faço praticamente tudo com maquiagens nacionais. Eu sigo a seguinte filosofia. Maquiagem de drag é uma maquiagem de efeito e de ilusão. Se você conseguir pintar sua cara com guache e ela ficar da maneira que você esperava, é algo que importa. Por isso eu não vejo necessidade que você gaste todo seu dinheiro comprando um batom Ruby Woo quando você ainda não sabe nem desenhar sua boca. É como se você não soubesse dirigir e ganhasse uma Ferrari do seu namorado. O que não seria totalmente ruim. Eu acredito que você comprando maquiagens baratas, bem selecionadas, você vai conseguir fazer uma maquiagem incrível. E à medida que você for se aperfeiçoando e conseguindo ter um domínio melhor do que você espera no seu rosto, você pode se investir em produtos mais caros, importados, aquelas coisas chiques de fazer inveja nas inimigas. Este foi mais um Maquiando com Lorelay. No próximo episódio falaremos sobre puxéis, como tapar a sobrancelha, como tirar a maquiagem, enfim, esse é só o começo. Deixe suas dúvidas na caixa postal aqui embaixo, comentários, sugestões e a gente se vê na próxima. E é nessa que eu vou.